Boa noite amigos do portal JC 24 horas, muito boa noite amigas e amigos, estamos começando aqui o quadro JC Carona nesta segunda-feira, segunda-feira dia 11 de janeiro de 2023 aqui pelo portal JC 24 horas e a gente quer agradecer a você que sempre acompanha aqui o nosso quadro que a gente mostra a movimentação na cidade e também conversa sobre o cotidiano aqui da cidade de Floriano, de Barão de Grajaú, faz alguns comentários, estamos aqui no semáforo aqui da antiga rodoviária de Floriano, né, olhando aqui a movimentação e nesse horário de pico, né, horário que o pessoal geralmente está voltando para casa depois de um dia de trabalho, a gente vai fazer o percurso aqui até pegar a BR-230, cruzar ali a ponte sobre o Rio Parnaíba e se Deus quiser chegar lá na TV Tropical em Barão de Grajaú, onde a gente apresenta o Jornal da Noite, tá certo? Gente, a gente não poderia deixar de registrar aqui um domingo atípico que nós tivemos, não só a gente aqui, né, que sente um pouco daquela situação em que nós vimos ontem lá em Brasília, que coisa, né, que coisa absurda, né, se você olhar pelo lado do radicalismo, por que que o radicalismo não faz, né, absurdo, tristeza, o Brasil hoje sendo destaque a nível de mundo, né, a nível de todo mundo, todos os países hoje estão destacando aí o que aconteceu ontem no Brasil, mas é isso. Bom, vamos falar aqui de coisas que aconteceram aqui pela cidade de Floriano, Tivemos um final de semana movimentado aí na área policial, a polícia levou em, como conduziu para a central de flagrantes, quatro pessoas, olha, destaque para um caso em que um homem, na verdade tentou, não foi questão de violência doméstica, ele tentou matar a sua própria companheira, segundo a delegada de plantão, ele usou de uma faca e tentou atingir o pescoço da vítima, isso aconteceu aqui na cidade de Floriano, felizmente o rapaz foi preso e vai responder agora por tentativa de feminicídio, na verdade, não é só aquela questão da lei Maria da Penha, não, de violência doméstica. Aconteceu um caso, né, foram dois casos assim contra mulheres, houve também um sobrinho que agrediu um tio, né, pelo que a gente ouviu falar também, e aconteceram outros casos aí que fizeram com que a polícia levasse, como conduzidos até a central de flagrantes de Floriano, o movimento, quando é assim, é um movimento relativamente grande aqui, para nós aqui na cidade de Floriano, não foi um final de semana totalmente tranquilo. Nós estamos aí na expectativa do jogo do Coriçabá, o Coriçabá realiza depois de amanhã sua estreia no campeonato piauiense, acabamos de conversar ali no estádio Tiberão com o presidente do Coriçabá, satisfeito, porque o Corpo de Bombeiros já autorizou a presença de público, e portanto o Coriçabá joga diante do seu público na próxima quarta-feira, infelizmente o horário é que é ruim, 15 para as 4 da tarde, e ruim por conta de que muita gente vai estar impossibilitada, até mesmo pelo trabalho, impossibilitada de participar e de acompanhar esse jogo, a estreia do Coriçabá no campeonato piauiense. Bom, a gente quer falar também sobre um caso que aconteceu, rapaz, uma cachorrinha, um cachorrinho na verdade, um cachorrinho chito, os orianenses parece que abraçaram essa causa aí, estão compartilhando bastante, esse cachorrinho foi visto ali nas proximidades da curva dos americanos, como a gente chama aqui, e o problema é que tudo indica que esse cachorrinho foi furtado, o cachorrinho andava, saiu de casa, aconteceu um descuido, o cachorrinho saiu de casa, o cachorrinho de estimação, bem criado e tal, mas o cachorrinho saiu de casa e acabou sendo encontrado lá por duas mulheres, pela informação que tem, inclusive imagens já existem aí, foram captadas imagens de que, por câmeras de segurança, de que duas mulheres passaram numa moto e levaram esse cachorrinho, que estava cruzando a rua ali, próximo à curva dos americanos. Olha só que crueldade, né? Porque isso é tanto crueldade para o cachorrinho, porque ele vai tirar ali do convívio com o seu curador, com o seu dono, mas também é uma maldade com a própria família que cuida do cachorrinho. E no caso aí é uma idosa lá no bairro Irapuá 2, a gente tem conhecimento de que ela está sofrendo bastante, né? E aconteceu isso aí aqui na cidade, muita gente envolvida para compartilhar aí essa perda desse cachorrinho que estava vagando ali na curva dos americanos e aí acabou sendo furtado por duas mulheres que estavam em uma moto. Está sendo identificada essa moto, é bom até que essas pessoas, se essa mensagem chegar até elas, que já existe a identificação, já existem imagens, é bom que ela se convença de que o melhor de tudo é devolver para a família, né? Até mesmo é uma questão de humanidade, né? De fraternidade também, né? De reconhecer que é muito melhor tanto para o animal como para a família que o cachorrinho venha a ser devolvido, né? Bom, gente, mas é, desejar a todos aí uma ótima semana, mais uma semana de trabalho. Janeiro ainda, muitas férias ainda, né? Muitas crianças de férias aí. E muita gente tirando as férias, viajando, mas muita gente, é claro, também trabalhando, né? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui com o nosso quadro JC Carona, aqui, é, a gente sempre faz o agradecimento aos nossos apoiadores aqui, a SS, SS Supersórios, tudo que você quiser em acessório para veículos, e também, a, você, nós estamos aqui com o SS, com o composto, composto ESO São Cristóvão, com os dois ali, fica na Avenida do Carneto. Então, agradecemos a todos que fazem ali a SS Supersórios e também o posto ESO São Cristóvão. Gente, e só registrar aqui, lamentavelmente, o óbito, o falecimento do doutor Abidão Porto Mozinho, Abidão Porto Mozinho, advogado do Banco do Brasil, advogado veterano, primeiro presidente da OAB, seccional aqui de Floriano, né? A gente lamentou bastante aí a perda desse grande cidadão profissional do direito e que deixa uma grande referência aqui na cidade de Floriano, pelo seu trabalho e pela sua vida. Fechamos, portanto, aqui o nosso jornal, o nosso JC Carona de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Ótima semana a todos, ótima semana de trabalho, hora mais para todos. Grande abraço, JC 24 Horas, 24 Horas com você.